Olá, direto da 13ª Bienal Internacional do Livro, começa o Minuto da Semana. O Judiciário estará aqui no evento até o próximo dia 25 de agosto. Uma das obras expostas é o livro Criminologia dos Direitos, lançado na última quarta-feira. De autoria do jurista e escritor cearense Clóvis Bevilacqua, a publicação integra o estande do Poder Judiciário, que conta com um total de 60 obras. O programa Tempo de Justiça será expandido para a região do Cariri, as comarcas de Cratos, Juazeiro e Barbalho, participando do esforço conjunto para julgar mais rápido os crimes dolosos contra a vida de autoria esclarecida. Esse programa, doutor Valdeira, tem tudo a ver com um programa de serenidade do Tribunal de Justiça. Todo o nosso esforço aqui é voltado para julgar com mais serenidade os processos. Esse programa foi implantado primeiramente em Fortaleza, mas agora com o progresso, com o avanço do SAD, do processo judicial da Ecrônica para o interior, A tendência é que esses programas todos, eles sejam ampliados paulatinamente para abranger todo o Estado do Ceará. A classificação final do concurso para cartorários foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico. O certame ofereceu um total de 228 vagas. Clica no link abaixo e confira a publicação. A atual gestão do Tribunal de Justiça recebeu a imprensa nesta quarta-feira para divulgar os resultados do programa Seleridade. De acordo com a Secretaria de Planejamento do Tribunal, houve um aumento em 37% dos julgamentos em todo o Estado. Nós estamos no caminho certo. É um programa novo, é um programa que ainda está em fase de adaptação, mas já nos permite entender que quando ele estiver completamente funcionando com todas as suas estruturas aceitadas, os resultados serão melhores ainda. Ainda na reunião com os jornalistas, o presidente do Tribunal, o desembargador Washington Araújo, anunciou a implantação do processo judicial eletrônico nas comarcas do interior. Nós estamos tratando o processo judicial eletrônico para todos os Estados do Ceará. Até dezembro, todas as nossas comarcas estarão no processo judicial eletrônico. Isso nos dá, nos permite uma atuação remota, nos permite atuar remotamente em qualquer comarca do Ceará. E o Minuto da Semana fica por aqui. Até a próxima!